Boa tarde a todos e a todas, primeiro agradecer aos apresentadores do Coloquio Periferias, no nome do professor Alex, que foi com quem eu dialoguei por e-mail durante o processo de submissão da proposta de conversa aqui com vocês. Acho que o título da minha exposição é auto-explicativo, vou falar um pouco sobre a questão do trabalho na periferia do capitalismo, não tendo como caso brasileiro, como um caso de referência, mas em boa parte essa discussão perpassa os países da periferia latino-americana em particular. Não entendo nada, países asiáticos, quando eu falo periferia aqui, subentendam-se periferia latino-americana, porque é o objeto de estudo dos autores com os quais eu dialoguei na tese, com a parte das ideias que estão no meu livro, que foi lançado no final de 2017, que é uma versão realizada e atualizada da minha tese de doutorado, e nela eu dialoguei basicamente com o pessoal da CEPAL, Celso Furtado, Raul Prebis, Aníbal Pinto, Maria da Conceição Tavares, José Serra e outros. Então, quando eu falar aqui em periferia capitalista, eu estou falando basicamente da periferia latino-americana. E, bom, penso eu que a maioria das pessoas aqui são não-economistas, majoritariamente, então, acho que é heterogêneo e basicamente... Acho que é tudo. Você é economista? Eu sou economista. Você é um rico. O Ricardo está aqui, seria o segundo, mas o terceiro, mas não tem. Então, enfim, vou tentar ser o mais claro possível, não sei que os meus colegas, por opção ou não, não gostam de ser claros, mas eu... É, porque às vezes é conveniente não ser entendido, não dá mais essa autisticação. Mas, enfim, para aí ser bem claro, alguns slides eu vou ser bem breves, porque eu tenho alguns slides e eu sei que o tempo precisa ser pontual com o tempo que eu tenho aqui. Mas, enfim, no debate a gente pode aprofundar alguns pontos que, porventura, eu falo muito rapidamente. A primeira discussão é a discussão do que é desenvolvimento, do que é subdesenvolvimento, antes da gente entrar na discussão de mercado de trabalho, a gente teve de senso, né? Não vou me alongar muito nisso, acho que, enfim, no coloque anterior, o Ricardo falou aqui, não sei se todos tiveram oportunidade de assistir. O Ricardo tratou desse tema, fica a sugestão, também deve estar no site já, a fala do Ricardo. Ele já tratou dessa questão do conceito de periferia para nós, economistas, né? Tanto é que quando eu coloco o periferia, ele fala, ah, não, o pessoal que estuda cidades, regional, não tem muita praia, vai entrar, não, o pessoal está aberto a outras visões do conceito e aí eu fiz a proposta, né? Então, o que é que é o subdesenvolvimento, rapidamente, na visão, por exemplo, de dois, um economista, Sérgio Furtado, e o outro sociólogo brasileiro, Francisco de Oliveira, né? Na verdade, o que é que acontece? O Furtado, em algumas de suas obras, ele vai analisar o surgimento do capitalismo na Inglaterra, né? Capitalismo originário, né? Na verdade, o subdesenvolvimento é o resultado de uma expansão global do sistema econômico capitalista por outras regiões do globo, né? Então, ele fala, ó, o capitalismo surgiu na Inglaterra, num momento específico, no século XVIII, ou para alguns, enfim, se for comporta aqui, então, logo ele surgiu, ele se expandiu para outros países. Então, você tem três vertentes de expansão global do capitalismo. Uma primeira são os países do continente europeu, onde há praticamente uma reprodução do capitalismo enquanto sistema econômico do capitalismo originário inglês. Não há grandes diferenças do ponto de vista econômico da implantação do sistema econômico capitalista nesses países do continente europeu. A Alemanha, a França, etc. Uma segunda vertente de expansão está relacionada a países fora da Europa, como os Estados Unidos, por exemplo, mas que países de baixa densidade demográfica, países com clima similar ao país europeu, e que atua de forma complementar dentro de uma divisão internacional do trabalho que está em gestação no mundo a partir do momento que o capitalismo se torna hegemônico, né? Fornecimento de lã, por exemplo, de matérias-primas para a expansão do capitalismo originário e atrasados, como a Alemanha e a França, né? E o subdesenvolvimento, na verdade, seria essa terceira via de expansão. Ou seja, seria a implantação de uma economia capitalista em países de alta densidade demográfica, como o Brasil, que já tinham sistemas econômicos pré-capitalistas em funcionamento, digamos assim. E o que é que ocorre? Esse sistema econômico capitalista, ele se implanta e se, digamos assim, interpenetra com sistemas econômicos já pré-existentes, dando surgimento à estrutura econômica híbrida ou dual. Então, quando esse tipo de explicação do subdesenvolvimento, primeiro, está indo de encontro a uma ideia que era muito comum em meados dos séculos XX, entre os economistas, entre economistas do mainstream, digamos assim, o Hostel, em particular, que dizia que o subdesenvolvimento é uma etapa do desenvolvimento econômico dos países. Hoje o país é subdesenvolvido, amanhã ele vira um país de renda média e depois ele vira um país desenvolvido. O que esses autores estão dizendo? Não. Não se trata de etapa, não se trata de uma questão temporal, cronológica de evolução dos sistemas econômicos. O subdesenvolvimento, ele é uma formação capitalista e não simplesmente histórica. O que esses autores estão dizendo? Os países desenvolvidos hoje, eles não foram subdesenvolvidos. Não é uma etapa que, necessariamente, todos os países têm que passar ao longo da sua história. Isso, o Francisco de Oliveira, por exemplo, chama a atenção, em um confronto com a ideia predominante da época. E o que o processo portátil vai chamar a atenção? Vai chamar a atenção para o quê? O que ele chamou de modernização, que não é muito o conceito que a gente tem em mente atualmente. Mas é a decimetria entre o sistema produtivo e a sociedade. O que é que ocorre? A gente mimetizou padrões de consumo de países desenvolvidos, de países de renda elevada, chamamos de consumo com pisco, consumo de bens de luxo, enfim. A gente conseguiu mimetizar esses padrões de consumo, só que a gente não implantou uma estrutura produtiva tal qual os países desenvolvidos, capazes de produzir os bens que estão ligados a esses padrões de consumo, bens de consumo de duráveis, basicamente. Então, tem um texto muito legal do João Manuel Cardoso de Melo e do Fernando Novaes, um economista, outro historiador, para mostrar ao longo do desenvolvimento econômico brasileiro, como é que essa questão da assimilação de novos padrões de consumo foi se dando para e passo, ou melhor, ocorreu, e foi se dando para e passo a implantação de uma base econômica moderna. E o que é que acontece? Se você tem essa decimetria entre o sistema produtivo e a sociedade, ou padrões de consumo, o que acontece? Você vai tensionar a sua balança de pagamentos, a sua balança comercial, o que você importa, deixando poucos espaços para o que principalmente importa, que é a importação de bens de capital, de máquinas, equipamentos, para você construir uma estrutura econômica moderna. Então, você importa geladeiras, importa carros, importa, enfim, bens de consumo duráveis, e isso acaba comprimindo a sua capacidade de importação e deixa pouco espaço para que você importe, por exemplo, o bens de capital, e isso é uma definição, por exemplo, do que é o subdesenvolvimento na visão do furtado. Então, como eu falei, você tem essas três vias de expansão, você tem, então, o estabelecimento de uma divisão internacional do trabalho, que cabe à periferia do capitalismo, e aí quando a gente olha a nossa pauta de exportações hoje, a gente vê que até hoje os países ditos da periferia, eles exportam bens de consumo, de baixo valor agregado, commodities, como a gente chama, né, você vai olhar a pauta de exportações nesse país, o que é que é? É soja, é banana, é laranja, enfim, enquanto os países desenvolvidos eles exportam semicondutores, tecnologias, de uma forma geral. Então, o que é que acontece? Quando se implanta o capitalismo em países com sistemas econômicos e pré-capitalistas já estabelecidos. Você tem uma estrutura produtiva que se especializa e ao mesmo tempo ela é heterogênea. Ela é especializada nesse sentido, no sentido que ela continua dependendo de um número muito pequeno de setores de alta produtividade, são setores voltados para exportação de produtos de baixo valor agregado, e é heterogênea porque você tem uma estrutura produtiva de desníveis de produtividade muito elevada. Então você tem um segmento muito pequeno da economia que trabalha com alta produtividade, são setores ligados à exportação, você tem um vasto segmento da atividade econômica que trabalha ou que atua com níveis de produtividade muito baixos. E o que é que ocorre? Não só se identifica isso, essa heterogeneidade da estrutura produtiva, do ponto de vista dos níveis de produtividade, como também ao longo do tempo essa distância de produtividade entre os países do centro e os países da periferia, elas vão se alargando ao longo do tempo. Isso é o Raul Prebis, por exemplo, quem primeiro chamou a atenção para isso. Então o que é que ocorre? Uma vez identificado o problema, e uma vez dadas as características do período, Segunda Guerra Mundial, Crise de 1929, estrangulamento dos mercados internacionais, os países de subdesenvolvidos apostam na industrialização com a via possível, digamos assim, para se galgar maiores níveis de desenvolvimento e acabar ou superar a situação de subdesenvolvimento. Só que essa é uma industrialização específica, ou seja, o Brasil e muitos outros decidem pela industrialização num momento muito específico, a gente já está falando do século XX, então você tem um ponto de partida muito singular, que são as economias exportadoras capitalistas nacionais, e um momento muito específico, que já é um momento de capitalismo monopolista, dominante em escala mundial, ou seja, essa era já era dos trusts, dos grandes conglomerados, então você tem um capitalismo tardio e bastante específico nesse sentido, se instalando na periferia do capitalismo. E como é que isso se traduz do ponto de vista do mercado de trabalho? O que é que aconteceu nos países desenvolvidos? Eu acho que eu estou perdendo muito tempo nesse início aqui, é normal. O que é que aconteceu nos países desenvolvidos? Doze? Doze. Vou adiantar. Doze dos três. O Raul Prebst vai falar de um conceito chamado suficiência dinâmica. O que é que aconteceu nos países desenvolvidos? Você absorveu a força de trabalho existente em setores de produtividade elevada, ao mesmo tempo que você conseguiu ir diminuindo as desigualdades de rendas. Você foi deslocando trabalhadores dos setores de baixa produtividade para os setores de produtividade mais elevada, e isso, ao mesmo tempo, foi fazendo com que as estruturas econômicas e sociais ficassem mais homogêneas. O que é que acontece na periferia do capitalismo? Não se dá dessa forma. E aí vai chamar o conceito de insuficiência dinâmica. Ou seja, você tem uma estrutura produtiva, como eu já falei, híbrida-dual, como quer que se queira chamar, heterogênea. Os frustros do progresso técnico se concentram em três dimensões, setorialmente, espacialmente, socialmente. E o que é que ocorre? Ao invés de ocorrer, como se deu nos países desenvolvidos, ocorre o inverso. Ocorre uma incapacidade crônica do aparelho produtivo em absorver genuinamente a força de trabalho disponível. Genuinamente nesse sentido, de você absorver trabalhadores em segmentos econômicos de produtividade elevada. Então você tem uma incapacidade crônica desse aparelho produtivo de absorver as pessoas que ingressam no mercado de trabalho. E quais são as causas dessa insuficiência dinâmica? Não vou entrar nem nisso, porque, enfim, aqui daria uma exposição para cada ponto desse. Deve ficar só me ouvindo até amanhã com vocês aqui. Mas, enfim, aqui eu apenas lixo. Depois, se vocês tiverem interesse em algum desses pontos, a gente pode falar depois no debate. Mas existe uma série de fatores que explicam do porquê que não se deu um movimento de insuficiência dinâmica ou se deu, falando ao invés, um movimento de insuficiência dinâmica. Sem todos esses pontos aí, eu não vou entrar, senão eu não termino a minha fala. Então o que é que acontece? Para assistir um dos seus livros, ela vai chamar a atenção, ao contrário do que se deu nos países desenvolvidos, aqui houve uma formação de uma estrutura ocupacional deformada. Por quê? A gente teve uma rápida diminuição da força de trabalho agrícola. Ou seja, esse movimento de diminuição da força de trabalho agrícola ocorre em séculos nos países desenvolvidos. A gente faz isso basicamente em meio século. Foi um movimento de uma velocidade muito elevada. Tem uma tendência decrescente do nível de ocupação na indústria, na construção e na mineração muito precocemente. E você tem o que a gente chama de tercialização espúria. É o que o Aníbal Pinto vai falar, que você tem uma tercialização espúria. Você tem uma grande quantidade de trabalhadores alocados nos setores de serviços de baixíssima produtividade. São os cabeleireiros, são os manicures, são os vendedores ambulantes, são, enfim... Você tem uma tercialização espúria. Por que espúria? Porque há um movimento tido com o não espúrio, digamos assim, de tercialização que é natural e que decorre a partir do momento que os países atingem um nível de maturidade de industrialização no qual geram serviços ligados a essa indústria. São serviços especializados de profissionais ligados à indústria e são serviços de produtividade muito elevada. A gente não. A gente faz uma tercialização precoce e essa tercialização ela é ligada a setores de baixíssima produtividade no setor de serviços e por isso é dita espúria. Então você tem descontinuidades produtivas, uma industrialização que se dá sob condições extremamente específicas. Há um só golpe, você tenta implantar todos os departamentos de produtores de bens básicos, de bens intermediários, de bens de capital. Isso cria descontinuidades produtivas. contextos de débil, quase inexistente regulação do mercado de trabalho e parcas iniciativas de reformas clássicas do capitalismo. Então isso acaba gerando que atividades produtivas elas surjam à margem do paradigma produtivo moderno que é o conceito original de informalidade. O conceito de informalidade surge de um estudo da OIT de 1972 no Quênia, por exemplo, e está apontando justamente para isso. Dizendo, você tem aqui um vasto continente do mercado de trabalho que se aninha em setores não modernos de baixíssima produtividade portanto setores que têm baixos salários e condições de vida de trabalho muito precárias. Esse é o conceito original de informalidade que sofre muitas mudanças ao longo do tempo e hoje tem um sentido um pouco até diferente. E essa industrialização muito rápida ela também traz consequências quando a gente dá atuação sindical. Imagina você tira o cara do campo na década de 30 coloca ele em São Paulo e diz agora você é um trabalhador da indústria e você vai ter que ter hábitos de trabalhar porque a industrialização também é a construção do trabalhador industrial. Tem trabalhos do Florestan Fernanda a integração do negro na sociedade de classe. Ele vai mostrar como é que para além da questão da transição rural para o urbano você tem também a questão da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Você tira o cara de uma relação escravagista você tira o cara do campo joga ele numa grande cidade e agora hoje você é um trabalhador industrial. Óbvio que isso vai ter problemas muito graves. Então o mercado do trabalho brasileiro ele é bom aí é um aceito a denominação que eu utilizei passa por um processo de estruturação de sorcida. Por que estruturação? Estruturação por quê? Porque a gente conseguiu avançar com as relações de trabalho assalariadas sim com carteira assinada inclusive carteira assinada no Brasil enfim não sei se todos é muito claro isso porque no Brasil você tem um contrato de trabalho legal onde você assina a carteira de trabalho do indivíduo e o trabalho ilegal no qual a carteira o trabalhador assalariado ele não tem a sua carteira assinada e portanto ele está alijado de todos os direitos sociais e trabalhistas oferecidos pelo Estado brasileiro. Você conseguiu ampliar o assalariamento você diminuiu o trabalho por conta própria sem remuneração e desemprego o trabalho sem remuneração diminuiu também o desemprego você aumenta assim o emprego no setor de serviços ou no industrial e no setor de serviços o emprego agrícola cai a disparidade de produtividade do trabalho diminui ainda que a gente continue com a interogeneidade bastante aguçada porém você não consegue estruturar o mercado de trabalho nos moldes dos países envolvidos por diversos motivos então aqui são pontos que eu chamo a atenção já falei de alguma forma se tem uma transição caótica se tem um excedente estrutural de mão de obra a forma como se dá a transição do trabalho escravo trabalho assalariado no Brasil completamente desassistida do ponto do estado você vai ler o Florestan Fernando Caio Prado por exemplo o Brasil ele tinha toda uma políticas públicas de apoio e de atração de trabalhadores imigrantes italianos eles chegavam no Brasil eles tinham residência eles tinham todo um apoio suporte do estado mas o trabalhador recém liberto da condição de escravo não tinha nada ele foi simplesmente jogado dentro dessa selva que foi a implantação do capitalismo no Brasil com respeito à selva acho que não é nem uma boa analogia com todo respeito à selva mas enfim quais são os problemas pônicos do mercado de trabalho brasileiro dentro desse contexto desemprego estrutural informalidade persistente baixos salários e elevada desigualdade de renda instabilidade elevada rotatividade no emprego hoje como é que está esse mercado de trabalho no Brasil sendo rápido e a gente pode aprofundar algumas coisas mais para frente então dados da PNAD contínua dados oficiais do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística são os dados de mercado de trabalho oficiais como eu já disse então você tem hoje no Brasil mais ou menos 210 milhões de pessoas 170 milhões estão em idade ativa ou seja tem 14 anos ou mais dessas 170 milhões compõem o mercado de trabalho que é a população economicamente ativa mais ou menos 105 milhões de pessoas desses 105 milhões você tem 92 milhões ocupados 13 milhões desocupados então esse um pouco o retrato do mercado de trabalho mas o que? as estatísticas elas são um retrato de uma situação num momento específico nas pessoas elas transitam por essas por essas condições cotidianamente enfim não são não são posições distantes né o que é que acontece dentro dos 92 milhões ocupados o que é que eu chamo atenção por exemplo a gente tem aqui quase metade desse mercado de trabalho ele está de trabalhadores atuando em segmentos pouco estruturados quase metade então se tem 12,2 a lei que trabalha no setor privado de maneira ilegal posto que sem carteira de trabalho assinada empregados domésticos ao entorno de 7% é muito elevado isso isso é uma característica de país mercado de trabalho subdesenvolvido e desigualdade de renda brutal porque só um país com desigualdade de renda brutal permite ter uma quantidade de trabalhadores domésticos nesse montante país de mão de obra muito barata que permite uma pessoa contratar uma empregada para ficar com o seu filho e às vezes essa empregada contrata outra pessoa para ficar com o filho dela então é muito comum isso no Brasil você ter situações como essa de países que tem uma renda brutalmente concentrada conta própria também bastante elevado quase um quarto do mercado de trabalho são trabalhadores que trabalham por conta própria quase nenhum deles contribui para a previdência e portanto não tem férias remuneradas não tem são trabalhadores ambulantes estão aí nesse por conta própria fazem pescagem também está mas é um percentual muito pequeno quase significante por outro lado quando você olha para o setor de atividade econômica como é que está como é que a gente vê essa questão do mercado de trabalho subdesenvolvido você tem um peso muito elevado do setor de serviços e um setor de serviços de baixa produtividade basicamente pessoal ligado ao comércio reparação e serviços pessoais alojamento alimentação não são serviços digamos nobres mas ligados à indústria então dá mais da metade a isso tem uma baixa participação da indústria percebam que em 2018 o Brasil ainda tinha quase a mesma quantidade de pessoas na indústria e na agricultura e quando você vai olhar os países desenvolvidos na agricultura é 1, 2% dos trabalhadores na agricultura o Brasil ainda tem algo como 10 pontos percentuais uma forma que a gente vê também aqui essa questão são dados mais recentes da PNAD Contínua porque lá naquele outro gráfico o que eu estava mostrando você tem 13 milhões que são ocupados isso é o que a gente chama de desemprego aberto um desemprego clássico a pessoa só está procurando emprego não tem uma ocupação e ela é um desempregado clássico digamos assim como a gente usualmente conhece porém a PNAD Contínua que tem desde 2012 uma pesquisa recente porque enfim ela substituiu duas outras pesquisas do IVG você tem o que? dentre os ocupados eles ainda separaram a categoria de subocupados por insuficiência de horas trabalhadas dá algo em torno de 7 milhões de pessoas são pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais estavam disponíveis para trabalhar caso surgisse um trabalho que pudesse completar a jornada de trabalho dela tem pessoas na força de trabalho potencial que são as pessoas que não estão na força de trabalho mas podem ser facilmente mobilizadas por algum tipo portuito não está na força de trabalho por exemplo pode estar doente na época da pesquisa ou enfim e dentro dessa força de trabalho potencial você tem pessoas desalentadas se a gente somar essas pessoas subutilizadas o desalentado é a pessoa que por desalento como o próprio nome diz por falta de perspectiva de achar uma nova ocupação desistiu de procurar a pessoa vai procurar emprego procura um mês procura dois porque procurar emprego além de você não ter um salário é caro procurar emprego você tem que se transitar um custo você tem que se mover pela cidade pagar transporte público uma hora a pessoa avalia que não vale mais a pena então ela se desalenta perde esperanças e fica desalentada se a gente soma aqui os desocupados a força de trabalho potencial e subocupados dá quase 30 milhões de pessoas no Brasil que tem total ou parcialmente o seu potencial produtivo subutilizado no Brasil então em termos percentuais é isso tem uma taxa de desocupação de 12,3% mas você utiliza o conceito ampliado dá quase um quarto desse mercado de trabalho o outro traço de um mercado de trabalho periférico é a baixa duração do vínculo empregatício quando a gente vai olhar os dados da relação a informações sociais em 2017 que é o dado mais recente dessa fatia aqui da pizza azul dos vínculos empregatícios no setor privado um terço tinha duração inferior a um ano o laranja tinha um a quatro anos ou seja apenas 23% dos vínculos tinham mais de cinco anos o que isso significa? isso significa ou isso é um retrato ou um indicativo de alta rotatividade no mercado de trabalho as pessoas entram e saem do posto de trabalho muito facilmente qual o problema disso? vários ou seja isso diminui a remuneração da pessoa ela sempre entra na empresa nos postos mais baixos das estruturas das hierarquias ocupacionais das empresas nos organogramas muitos ficam submetidos a desemprego em longo prazo antes de se reinserir enfim a rotatividade ela impede que você construa trajetórias profissionais mais com salários mais elevados em condições melhores e aqui a concentração de renda por exemplo aqui é o rendimento mensal real de todos os trabalhos segundo as classes de percentual das pessoas em roda crescente de rendimento tipo pega todo mundo aqui de rendimento mais baixo provavelmente eu fica aqui rendimento mais alto fica aqui e você vai com classes de percentuais então por exemplo o 1% mais rico no Brasil ganhava em média 27 mil reais o 5% mais rico no Brasil ganha 9.700 reais ou seja quem ganha 9 mil reais no Brasil está entre 5% mais rico no Brasil quem ganha 5 mil reais está entre os 10% mais ricos 5 mil reais são hoje mil e poucos euros então vocês terem ideia de quem ganha no Brasil mil e poucos euros está entre 5% mais ricos do país então esse é um país que tem uma desigualdade de renda brutal e não é à toa que qualquer tentativa por menor que seja de atacar esse problema dá no que deu que a gente está vivendo hoje então iniciativas por mais cosméticas digamos assim que não abalem tantas estruturas elas sempre vêm com uma reação muito forte por por conta disso então você tem um país um mercado de trabalho com a renda muito concentrada percebam que metade daqueles ocupados ganham até 1.171 reais metade estou falando metade de 90 milhões são só de ocupados é isso 90 milhões de ocupados são 45 milhões de pessoas que ganham até mil reais no Brasil então aqui enfim foi uma tabela que eu preparei só para suscitar o debate para fazer a gente pensar porque o que é que acontece eu vou finalizando pronto durante boa parte do século 20 basicamente da década de 30 a década de 80 o Brasil conseguiu se industrializar o país se posicionou como uma das maiores economias do mundo a quantidade da industrialização foi a industrialização exitosa sob um determinado ponto de vista de que a gente conseguiu implantar uma estrutura econômica produtiva similar às encontradas em países desenvolvidos a gente faz 50 a gente transita em 50 anos de uma economia eminentemente rural para uma economia urbana industrial até a década de 80 a gente consegue estruturar ainda que de maneira distorcida um mercado de trabalho um mercado de trabalho que reproduz pobreza e desigualdade em níveis muito alarmantes mas agora o cenário é outro ou seja como é que a gente consegue pensar o mercado de trabalho e regular esse mercado de trabalho num capitalismo que é completamente diferente eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem que pensar que é um contexto completamente distinto o contexto atual e enfim como é que a gente estrutura um mercado de trabalho que dê suporte a um padrão de desenvolvimento inclusive um padrão de desenvolvimento que consiga assegurar níveis de bem-estar mínimos para o grosso da sua população esse é o grande desafio que eu acho que a gente está muito distante de dar a resposta para isso na verdade está caminhando ao meu ver num caminho completamente oposto do que deveria estar sendo pensado um caminho de desregulação um caminho de repressão sindical por exemplo há um movimento muito forte de sindical no Brasil hoje e os cenários não são nada bons então é como pensar hoje é uma forma de organizar um mercado de trabalho um capitalismo financiarizado onde as políticas macroeconômicas estão muito alinhadas com a austeridade econômica a ideia de Estado mínimo vem com muita força a partir de agora não só no Brasil como no mundo todo tem um paradigma tecnológico industrial completamente distinto economia de compartilhamento urbanização das relações de trabalho enfim é uma tendência individualizante que perpassa diversos segmentos da sociedade também se instaura no mercado de trabalho onde impera a ideologia do indivíduo da meritocracia do empreendedor do eu mesmo enfim como você constrói um mercado de trabalho dentro de um ambiente econômico, social e biológico como esse eu agradeço a vocês tive que ser rápido aqui certamente deixei vários pontos não muito aprofundados mas a gente está aqui para um debate depois conversar um pouco mais sobre cada um desses pontos obrigado